Olá, muito boa tarde para você que acompanha o portal Amazonas 1. A gente inicia essa segunda feira agora com mais uma entrevista. Eu sou Gabriela Alves e hoje a gente vai falar sobre economia. Aqui do meu lado está o economista e professor universitário Origines Martins, que vai conversar com a gente sobre diversos temas, alguns temas como, por exemplo, a conta de luz, que tem dado muita dor de cabeça para muita gente. A gente vai falar sobre 13º e as previsões agora para o final do ano. Origines, seja bem-vindo aqui ao portal Amazonas 1. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu já quero começar falando sobre a conta de energia. A gente teve uma novidade não tão boa agora nesse mês de setembro, que é essa nova bandeira tarifária, a bandeira da escassez hídrica. Eu gostaria que você explicasse para a gente se ela está valendo aqui para o Amazonas, o que vai mudar para o consumidor. Bem, em primeiro lugar, boa tarde. Muito obrigado também pelo chamado e pela confiança da gente. É importante que a gente fale em determinados assuntos e essa questão da energia tem dois aspectos. Um, como você falou, a crise hídrica, que atinge o setor elétrico como um todo. Até porque, no nosso caso aqui em Manaus, a nossa base de combustível é toda... as usinas são termoelétricas, tem que ser movidas a diesel e o custo do diesel acaba por interferir diretamente no preço da eletricidade, desculpe. Porém, existe uma polêmica bastante acentuada em relação à nossa concessionária, no que diz respeito à gestão, que chegou inclusive a gerar um pedido de CPI, uma série de coisas, porque a concessionária não estaria atendendo a uma série de exigências que estariam no contrato e que levariam a uma cobrança acima daquilo que normalmente deveria estar dentro do padrão normal. Então, por um lado, nós temos um aumento da energia que seria, digamos, normal por conta da questão nacional, mas eu acredito, eu particularmente como economista, pelo que eu estou vendo, que há uma crise de gestão na nossa concessionária especificamente. Poderíamos estar com uma energia um pouco mais barata do que realmente está. Tanto que a gente tem agora, como o senhor falou, essa questão da CPI, da Amazonas Energia, aqui na Assembleia Legislativa. Mas agora falando para as pessoas que estão nos assistindo, o senhor poderia dar algumas dicas de como a gente pode economizar mesmo no nosso dia a dia? Olha, a questão de economia é uma coisa bem simples, mas as pessoas às vezes não percebem que uma lâmpada acesa sem necessidade, às vezes um banho quente, um banho em um chuveiro elétrico sem, com todo esse calor que nós temos e um chuveiro elétrico ligado. A geladeira desligada à noite não vai criar nenhum problema para os alimentos, porque não vai estragar alimentos e se você desligar a geladeira à noite, principalmente a partir de meia-noite, para religar às seis da manhã, porque ela não vai ficar sendo aberta e fechada. Tudo isso pode trazer uma série de economias de energia que vão ajudar no final da conta de luz, mas as pessoas não se tocam para isso e poderiam tentar um pouquinho isso. Para quem é empresário, você acha que é um pouquinho mais complicado fazer essas economias? Bem, com certeza, para o empresário, nem sempre ele pode desligar, por exemplo, uma máquina. Então ele precisa de uma ação muito mais complexa, que seria o gerenciamento da produção de uma maneira mais criativa para fazer com que a produção seja mais eficiente e ele possa, digamos assim, mudar talvez até o fluxo da produção para não ter que usar o mesmo processo duas, três vezes para agilizar essa produção e não usar a máquina mais de uma vez. Isso aí é um processo mais de gestão também e de inteligência. Isso é possível também, mas em determinados tipos de empresas, isso às vezes se torna mais difícil. Perfeito. Origines, outra coisa que tem causado também muita dor de cabeça nesses últimos dias é a questão do combustível, a alta do preço da gasolina. O que tem causado isso? Olha, o combustível, essa briga toda, essa discussão que se faz, a questão do combustível é uma questão que não é só brasileira, ela é mundial. A Petrobras segue uma política de preço que diz respeito a dois fatores específicos, que é o preço do combustível internacional, do petróleo a nível internacional, porque é uma commodity, tem um preço mundial, e o dólar, o câmbio. Enquanto estiver um câmbio alto e o petróleo a nível internacional alto, não tem como deixar que a Petrobras deixe de aumentar. O que se pode fazer para diminuir, nesse caso, o preço da gasolina? Seria tentar mudar as condições para que o câmbio melhore, quer dizer, a inflação não dispare e isso diz respeito a uma questão macroeconômica, uma série de coisas que precisam ser feitas para que a inflação não dispare e assim o real volte a se valorizar e o dólar, então, volte a ter um preço mais baixo e aí sim a Petrobras pode diminuir o preço da gasolina. Muito se fala também da questão do ICMS, do ICMS dos estados, tem até um projeto de lei para tornar ele fixo em relação à gasolina, isso vai ajudar mesmo? Agora você tocou no ponto bastante crítico em relação ao Amazonas, aí nós vamos falar em termos de Amazonas. Um dos pontos mais críticos do preço do petróleo a nível regional é o ICMS. Quando se flexibilizou o ICMS, cada estado determinou a sua alíquota. O Amazonas é um dos estados com a maior alíquota de ICMS do Brasil, o que já é por si só um absurdo. Poderia tranquilamente o governador baixar esse ICMS especificamente, por exemplo, para o combustível, gás de cozinha e para alguns alimentos que são primordiais para o sustento das famílias, principalmente essas que estão passando fome. Não se quer fazer isso, se mantém essa alíquota. E nesse caso, só para você ter uma ideia, a alíquota de 25% a 28% chega a representar mais de 40% do valor do combustível na bomba. E aí vem aquela história. Olha, temos um preço bem alto do combustível por conta dessa falta de flexibilidade na alíquota do ICMS. Poderia muito bem ser diminuído para nós aqui no Amazonas, se o governo resolvesse diminuir a alíquota do ICMS, pelo menos para o combustível. Origens, agora falando aí do final de ano, a gente sabe que é um período que aquece muito o comércio, as vendas, né? E tem a questão dos empregos aí, as vagas temporárias. A gente deve ter uma quantidade de vagas maior esse ano. Lembrando que no ano passado, durante esse período de final de ano, a gente estava iniciando a segunda onda aí da pandemia. Então, estava bem complicada a nossa situação. Esse ano, com a vacinação, a gente acredita que vai melhorar um pouco. Em relação à economia, quais são as previsões aí? Olha, todas as perspectivas indicam uma melhoria, principalmente no setor comercial. Inclusive, hoje, se não me engano, saiu uma previsão da ONU mostrando um quadro de melhora no setor comercial para o mundo como um todo. Normalmente, no final de ano, como você disse, essa perspectiva de aumento de vendas, aumento de transações comerciais, etc., faz com que se crie esse aumento de empregos, pelo menos esses empregos temporários. E aí, você gera renda. Gerando renda, você gera consumo. Tem também a questão do décimo terceiro, que muita gente fica esperando esse décimo terceiro, né? Passou o ano todo esperando esse décimo terceiro, o que é uma faca de dois gumes. Porque, por um lado, as pessoas, quando recebem esse décimo terceiro, elas pensam naquele consumo imediato e esquecem que, junto com o décimo terceiro, vem uma série de obrigações. Você vai pagar IPTU, você vai pagar o IPVA do carro, você vai pagar... Logo no início do ano, tem início das aulas com material didático, você tem uma série de despesas que poderiam ser pagas com o décimo terceiro. Falando nisso aí, no décimo terceiro, só para a gente ficar mais claro, qual seria a melhor forma, então, de administrar esse dinheiro? Porque tem muita gente já esperando receber para fazer as compras de final de ano de Natal, comprar presente, até mesmo para pagar uma dívida. É correto isso? A gente pagar dívida com o décimo terceiro? Olha, quando a dívida... Eu costumo dizer o seguinte, quando você faz uma previsão, você realmente administra suas contas, você faz a priorização do seu consumo, Você tem anotadinho o que você gasta, o que você precisa pagar com maior responsabilidade, a educação financeira? Aí você teria como decidir, eu vou receber o décimo terceiro, eu devo pagar essa dívida porque é mais importante, Ou eu devo guardar para essas dívidas que eu vou contrair no início do ano? Eu posso pagar metade desse décimo terceiro para pagar essas dívidas, mas a outra metade guardar para as despesas que eu vou ter no início do ano. Quer dizer, eu poder trabalhar flexibilizando esse dinheiro que eu vou receber, mas com a priorização daquilo que eu devo e daquilo que eu preciso realmente consumir. Porque o grande problema é que quando as pessoas se veem com aquele dinheiro na mão, elas não priorizam o consumo. Elas se sentem com mais dinheiro e aí cria aquele consumo desnecessário. É o momento de agir na verdade com a cabeça, né? Agir com a cabeça e não com a emoção. Exatamente, agora voltando a falar sobre as vagas temporárias, tem muita gente que está aí ansiosa para esse período, né? Que serão abertas as vagas temporárias, a gente que perdeu o emprego agora durante a pandemia. Quais são as dicas para essas pessoas que querem ser efetivadas, né? Vão ter essa oportunidade de entrar aí nas lojas, de conseguir esse emprego por um tempo determinado. Mas a gente sabe que sempre tem uma parcela ali que é efetivada nessas lojas, nessas empresas. Qual é a dica para essas pessoas? Olha, eu sempre dizia para os meus alunos o seguinte, quando você é contratado temporário, é a hora de você mostrar o seu valor. O seu valor como funcionário e o seu valor para a empresa que ele contratou. Porque é nesse momento que o seu patrão vai verificar a sua importância para aquele cargo. Então, no momento em que o empresário verifica que houve uma melhoria naquele setor e aquele funcionário teve uma participação naquela melhoria, ele vai pensar com mais seriedade na efetivação daquele funcionário. Então, ele não pode ficar, deixar passar aquela oportunidade para mostrar ao empresário a importância dele e também o valor dele como funcionário naquele cargo. Perfeito. A gente ainda não teve acesso a dados aí da Câmara de Dirigentes Logistas aqui de Manaus para a gente saber quantas vagas serão disponibilizadas esse ano. Mas tem alguma tendência de que vai ser mais vagas do que no passado, de que serão mais vagas em relação a esse cenário que a gente está vivendo? Olha, até o mês passado, tanto a Associação de Diretores Logistas como a própria FEAM, elas estavam com bastante otimismo de que esse ano, tanto o nível de vendas quanto o nível de empregos seria maior do que o do ano passado. Então, é um cenário positivo. É um cenário positivo, todos os órgãos, assim como os próprios empresários, eles têm apresentado um quadro de otimismo em relação ao ano passado. Perfeito. E agora, aproveitando que a gente está conversando aqui sobre economia, tem uma polêmica nesse último final de semana, desde ontem, em todos os veículos de comunicação em relação às offshores, relacionada ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Você pode explicar melhor para a gente tudo isso que está acontecendo? O que são essas offshores? Olha, a Offshore é uma empresa que você pode criar fora do país e aplicar, fazer aplicações, fazer aplicações logicamente em moedas estrangeiras, em dólar ou euro, e trabalhar com, assim como você trabalha com ações, com criptomoedas ou coisa parecida. E é muito comum no mundo inteiro empresários políticos mesmo trabalharem com isso. Logicamente, existe uma parcela de pessoas que utilizam essas offshores para fins ilícitos. não significa que todo mundo que abre um offshore faz isso de forma ilícita. Então, a gente não pode agora simplesmente... Ah, se descobriu que o ministro Paulo Guedes e mais fulano de tal tem um offshore e por isso ele está fazendo uma coisa ilegal. Isso aí não se pode fazer isso, até porque ele mesmo mostrou que... Tem que ser declarado na Receita Federal. Ele declarou a empresa e lembrar que quando o ministro Paulo Guedes foi chamado para ser ministro da Economia do Brasil, ele era um grande empresário, ele foi um camarada que foi chamado, eu acho até que ele mais perdeu do que ganhou assumindo essa carga de ser ministro da Economia, que não é fácil, principalmente pegando como ele pegou a economia brasileira, e as pessoas estão esquecendo de ver também o lado positivo das coisas que ele está fazendo. Hoje, no Brasil, infelizmente, as pessoas estão colocando o lado ideológico e o lado de radicalismo ideológico acima até mesmo do julgamento das pessoas. É uma pena, porque nós temos muito a ganhar se nós passarmos a ver as coisas de maneira mais racional e menos emocional. Eu acho que no momento em que nós queremos o bem do Brasil, nós temos que analisar pelo Brasil. Tira o resto, o meu partido é o Brasil. A minha intenção é o bem do Brasil, não interessa quem é, de que partido veio, de que viés ele é, interessa o quê? Se ele está fazendo o bem do Brasil, eu tenho que apoiar e vou apoiar até o fim. Ok, Origines, agora para a gente terminar a nossa entrevista aqui, eu gostaria de dar o espaço para as suas considerações finais, para você dar algumas dicas gerais de economia para as pessoas que estão nos acompanhando agora, principalmente em relação ao final do ano, agora que está chegando. Olha, eu diria o seguinte, economia é uma coisa bastante complexa, porque ela não é uma coisa composta de um fator só. A economia, ela trabalha em fluxo. Muitas vezes você fala, ah, o combustível está atrapalhando a minha vida. Só que o combustível, se ele aumenta, ele aumenta em função de vários fatores. Hoje se reclama da situação do Brasil, mas se você olhar, o mundo inteiro está passando por problemas. A pandemia, ela pegou de surpresa o mundo inteiro. Nós precisamos acreditar em uma coisa. O Brasil é um país altamente beneficiado por uma série de fatores. Nós temos um potencial econômico, humano, um potencial energético, que pouquíssimos países têm. Agora mesmo, você falou da questão da energia, nós temos a questão da energia solar, que vai gerar outra polêmica também, que estão querendo taxar, né? Nós temos energia solar, nós temos energia eólica no Nordeste. O único problema é que, infelizmente, nós estamos correndo sempre atrás do prejuízo. Não foram criadas políticas públicas de prevenção. E aí a gente fica correndo atrás do prejuízo, porque não fizeram na hora certa o que deveriam fazer. Ok, Origenes, muito obrigada mais uma vez aqui por vir até o portal Amazonas 1. A gente vai encerrando nesse momento agora a nossa entrevista, mas ela vai ficar salva aqui. Você pode compartilhar o link com os seus amigos e aproveitar todas essas dicas aí que foi dada aqui pelo professor de Economia. A gente vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência e até a próxima. Agradecemos a sua audiência e até a próxima. Agradecemos a sua audiência e até a próxima.